Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Neste vídeo vamos corrigir a questão 99 do caderno amarelo do Enem 2017, primeira aplicação. O enunciado da questão diz o seguinte. A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para cinco tipos de lâmpadas. Lâmpada de aleto metálico, lâmpada de tungstênio, lâmpada de mercúrio, lâmpada de xenon e lâmpada de LED, de iodo emissor de luz. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. Então, tudo que está marcado de cinza nos gráficos aqui, são as energias emitidas pelas lâmpadas. Cada uma das cinco lâmpadas aí. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. Então, essas duas linhas pontilhadas que a gente tem em todos os gráficos, são as faixas de comprimento de onda que nosso olho é mais sensível. Tá bom? E, além disso, está aqui ó. O V e IV, ultravioleta e infravermelho, são regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Então, além disso, é marcado aqui as duas regiões, ultravioleta e infravermelho. Aí, é dito o seguinte, um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto? Então, o primeiro detalhe que a gente tem que prestar atenção é que a lâmpada não pode aquecer o ambiente. E aí, no gráfico, tem duas regiões fora do visível, que é o ultravioleta e o infravermelho. Vamos assistir um trechinho da série Cosmos, em que é explicado como que o cientista William Herschel descobriu a radiação infravermelha. À noite, William Herschel varria o céu com o maior telescópio daquela época. De dia, realizava experiências. Do trabalho inicial de Newton, sabia-se que a luz solar é uma mistura de diferentes cores. E todos sabiam, só de sair de casa, que a luz solar carrega calor. William Herschel perguntou-se se algumas cores da luz carregavam mais calor que outras. A natureza do gênio científico é questionar aquilo que o restante de nós não dá importância. O termômetro que Herschel colocou fora do espectro era seu controle. O controle em qualquer experiência nunca tem o fator que está sendo testado. Assim, ele pôde saber que o que estava testando era realmente o fator responsável pela observação. Na experiência de Herschel, o relacionamento entre cor e temperatura estava sendo testado. E então, seu controle era um termômetro em cima da parte da folha branca que não recebia nenhuma luz solar. É o mesmo som de novo? O que é isso? Bom, a luz vermelha é mais quente que a luz azul. Descoberto interessante, mas não revolucionária. Não, não há nada errado com o termômetro. Você apenas descobriu um novo tipo de luz. Herschel foi o primeiro a detectar essa presença oculta logo abaixo da cor vermelha do espectro. Por isso, passou a ser chamado de infravermelho. Infra é latim para a palavra abaixo. É invisível. Nossos olhos não são sensíveis a esse tipo de luz. Nossa pele é. Sentimos como o calor. Essa sim é uma grande descoberta. Mas ainda havia segredos muito maiores escondidos nas profundezas da luz. Como foi explicado aí nesse trecho da série Cosmos, a radiação infravermelha corresponde a um comprimento de onda que os nossos olhos não são sensíveis, mas nossa pele é e sente ela como calor. Então, se o arquiteto não quer que a lâmpada aqueça o ambiente, essa lâmpada não pode ter uma boa emissão na região do infravermelho. Eu vou marcar aqui a região do infravermelho nos gráficos. Então, a gente tem que descartar todas as lâmpadas que têm uma boa emissão aí no infravermelho, porque a gente não quer que a lâmpada aqueça o ambiente. Então, aí eu descartaria a lâmpada de tungstênio, porque tem uma boa região cinza aí dentro do infravermelho, que é o cinza é o que a lâmpada emite, e também a lâmpada de xenon. Todas duas emitem boa quantidade de energia na região do infravermelho, então, aqueceria o ambiente. Sobrou a opção de lâmpada de aleto metálico, lâmpada de mercúrio e a lâmpada de LED. E é dito também que, além de não querer que aqueça o ambiente, ele quer uma lâmpada que produza boa iluminação. Então, deve ter que ter... A melhor lâmpada dessas três é a que tem uma grande região cinza dentro da região dos pontilhados, que é a região que nossos olhos são sensíveis. Se a gente comparar as três que sobraram, a que tem uma melhor emissão dentro dos comprimentos de onda que nosso olho é sensível, a que melhor responde a isso é a lâmpada de LED. Então, a melhor opção aí é a letra E, lâmpada de LED. Espero que vocês tenham gostado da correção. Quem gostou, se inscreva no canal para receber notificações de próximas correções. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.